DRAGONBALL CAI Z GT Super 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakarot... Ah, é de mais de oito mil! Mais de oito mil? Meu, meu, meu! Meu, meu, meu! E aí E aí E aí E aí Isso é realmente uma vergonha! E a maior besteira foi deixar ele fugir com as cinco esferas do dragão! É melhor se preparar! Fará! E aí Diga o que quiser! Mas você já não é um adversário à altura do grande Vedita! Diga o que quiser... E aí E aí Se inscreva. Goku está lutando sem problemas, mas, 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 já não há mais tempo, falta muito pouco para Namikusei explodir. Se inscreva. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri